O meu nome é Wagner Mota, trabalho apaixonadamente com a arte marcial e nessa caminhada com a arte marcial eu fui descobrindo dentro de mim o que ela me trouxe. Comecei aos 10 anos de idade, mas aos 26 anos encontrei um mestre em que esse, através do jiu-jitsu, fez com que eu acessasse a coragem. E quando eu acessei a coragem eu percebi que o jiu-jitsu era um meio de transformação. Quando a gente começa a entrar no mundo das artes marciais, a gente começa a ter uma conexão não só com o passado, mas o passado oriental. Eu encontrei uma pesquisa feita no Japão, nas diferentes comunidades, em que eles pesquisavam as regiões que tinham a melhor qualidade de vida e encontraram em uma região chamada Okinawa e fizeram outras pesquisas. Dentre as outras pesquisas, uma delas é onde, em que parte do Japão as pessoas viviam a longevidade mais tempo e deu em Okinawa também. Então esses dois fatores me chamou a atenção e aí eu fui ver outras coisas que encontraram em Okinawa. Eles foram ver se tinha algo em comum para lá ter mais pessoas acima de 100 anos e mais pessoas se sentindo, tendo sentido na vida. Na ilha, eles desde criança, eles começam a desenvolver um conhecimento que eles chamam de Ikigai. Ela é baseada em você descobrir o que você ama fazer. Depois você encontra alguma coisa em que você tenha talento. E conforme você vai crescendo, você vai procurando o que você ama, o seu talento, como que você vai trabalhar utilizando o seu talento. É o propósito de vida que eles chamam isso de Ikigai. E o que está no centro? Você. Você está no centro de tudo isso. Com esses conhecimentos eu fui criando uma estratégia. Conheci um monge taoísta e esse me deu aula de arte da guerra. Primeiro ele falou que o objetivo de arte da guerra era a paz. E dizendo que para o chinês não é arte da guerra, a tradução é harmonia no conflito, você comecei a dar mais atenção. Essa foi, vamos dizer, a linha mestre para criar um treinamento. Acho que o propósito disso é alcançar a melhor versão. Pelo menos é isso que eu vejo com o Demian ou com outros lutadores, a melhor versão que essa pessoa pode alcançar dela mesmo. O primeiro passo, eu preciso me conhecer. E começar a me avaliar, eu não digo avaliar, a me investigar. Atravessar os véus de crenças, opiniões e convicções que tampam a minha verdadeira identidade. O próximo elemento são as energias para isso. Quais energias são essas? As energias emocionais, as energias mentais. Mas aí eu tenho energias que me potencializam ou energias que me freiam. Eu preciso focar a minha energia. Aí vem a hora da capacitação que eu vou aprender novas técnicas, onde eu vou utilizar para o meu destino. Então eu vou escolher capacitações para isso, porque eu sei onde eu quero chegar, eu entendi o cenário, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu amo. E o quinto estágio é a transformação. Porque a hora que eu chego a um ponto de final, onde eu quis chegar, a chegada não é o X da questão, mas sim esse processo de transformação até lá. E a hora que eu chegar lá, eu sou outro eu. Então eu me conheço de uma outra forma. E se eu me conheço de uma outra forma, eu estou vendo um novo propósito, um novo caminho, desenvolvendo novas energias, trabalhando uma nova capacitação. E isso é um ciclo contínuo. Na descrição, falando e se comunicando é desse jeito. Esse conhecimento de artes marciais, esse conhecimento das estratégias vindas do Oriente, através de arte da guerra, de religiões e tradições orientais, propiciaram criar um começo, meio e um fim para esse trabalho.